No vídeo de hoje daremos início à terceira série aqui do canal Grave Você Mesmo e a série é Mixando em 60 Minutos. Vem comigo! E aí, beleza? O meu nome é Romulo Carvalho, eu sou músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Mesmo. E hoje começaremos a nova série aqui do canal, a terceira série, a série Mixando em 60 Minutos. Nós já tivemos aqui no canal a série Gravando em 60 Minutos e a série Editando em 60 Minutos, onde eu comecei o processo de gravação de uma música, fiz toda a gravação, passei pela edição e agora na terceira série faremos a mixagem dessa música. Então se você não assistiu nenhuma das outras duas séries, está passando num card aqui na tela um link para você acompanhar essas séries e aqui embaixo na descrição também tem o link para as duas séries aqui do canal que nós já fizemos. E nesse primeiro vídeo da nossa terceira série aqui do canal, falaremos sobre volumes e panorama. Mas antes, você já sabe, né? Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. A série começou hoje, mas serão seis episódios. Então ao se inscrever, ative a notificação e marque em opção Todas as Notificações, porque sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, segunda a sexta tem vídeo às 10h30 da manhã, você vai ser o primeiro a receber direto no seu celular uma notificação falando que saiu vídeo novo por aqui para poder você continuar acompanhando o canal e aprendendo cada vez mais aqui junto com a gente. Agora sem perder mais tempo, vamos falar sobre os volumes e o panorama, o pan. Para começarmos a mixagem, nós temos que entender o que é mixar. Mixar nada mais é do que juntar, unir. Quando a gente faz um processo de gravação, nós gravamos vários instrumentos e na mixagem nós precisamos juntar todos eles de forma coerente para que ao ouvir a música, eles não briguem entre si e a gente consiga ouvir todos com qualidade, com definição e com o volume ideal. E para isso, a gente precisa utilizar algumas técnicas e ter algum certo conhecimento. E os volumes são fundamentais para que isso aconteça. Quando eu começo a mixar uma música, eu gosto de fechar os olhos e imaginar que tem uma banda tocando na minha frente. Imagine que nessa banda você tem um vocalista, um baixista, dois guitarristas e um baterista. Normalmente quando você assiste a uma banda, você visualiza o vocalista sempre à frente, não é verdade? E é assim que a voz atua. Ela normalmente atua à frente dos instrumentos, para que você consiga visualizar com os ouvidos mesmo, não com os olhos. Você consiga visualizar com a sua mente e com os seus ouvidos que tem alguém tocando ali. Você tem ali o vocalista e você tem os guitarristas. Os guitarristas normalmente ficam posicionados um de cada lado. Então você tem o vocalista no meio, você tem os dois guitarristas um de cada lado, você tem o baixista um pouco atrás ali do vocalista e tem o baterista que está tocando lá atrás, mas que está fazendo um barulhão, porque a bateria é um instrumento barulhento, né? Você consegue já ter uma percepção de como você vai utilizar os volumes e o panorama nessa música. A voz, um volume em que ele pareça estar mais à frente. As guitarras, com um volume razoável entre elas, uma de cada lado. O contrabaixo vindo no centro, um pouco mais baixo, com aquelas frequências mais graves, né? E a bateria fazendo toda a parte rítmica, complementando toda essa massa sonora. Nessa visualização que a gente fez mental, a gente já trabalhou com a ideia de volume e com a ideia de panorama, colocando os guitarristas para os lados, colocando o vocalista no centro. E é assim que a gente tem que imaginar a música na hora de fazer a mixagem. Falaremos muito mais sobre volume ao longo de todos os vídeos aqui dessa série. Mas hoje eu quero que você se foque apenas nisso. Você se foque em visualizar o que você consegue enxergar mais à frente, o que você consegue enxergar mais atrás na música, o que você consegue enxergar para os lados, o que você consegue enxergar para o centro. E é assim que a gente vai trabalhar com os volumes e com o panorama, que nada mais é do que o L e o R. Ou seja, você pega um som que está no centro e divide. Quero isso aqui mais para a esquerda, eu quero isso aqui mais para a direita. Eu vou mostrar na prática, porque na prática fica muito mais fácil de você entender. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar com Ctrl M, apertar em uma track, apertar Ctrl A para selecionar todas as tracks e deixar elas no volume mínimo. Dessa forma, eu vou subir o volume de cada track individualmente para poder eu conseguir alcançar um equilíbrio. Eu vou subir os volumes devagar, ouvindo até tudo fazer sentido e ter uma certa coerência. Eu começo sempre pela bateria e aos poucos vou subindo baixo, guitarra, voz. Enfim, não tenho muita ordem não, mas eu começo sempre pela bateria, que é a cozinha da música ali. Bateria e baixo. Vou levantar o bumbo. Eu gosto de deixar as tracks sempre batendo aqui em menos 18. Porque aí me dá um espaço legal para depois eu subir o volume na masterização. Mas isso é algo que a gente vai falar depois. Então eu trabalho sempre com o meu limite aqui em menos 18. Chegamos aqui no hi-hat. E aí vem aquilo que a gente estava conversando no início do vídeo a respeito do panorama. O panorama a gente regula por esse botãozinho que tem aqui em cima. Aqui você está escrito pan-center. Se eu virar para esse lado aqui, ele começa a dar uma porcentagem em L. Ou seja, o quantos porcento eu quero desse volume, desse som para a esquerda. Obviamente, se eu botar, por exemplo, 80% para a esquerda, ele vai tocar 80% do som na esquerda e só 20% na direita. Dessa forma, eu causo uma sensação de estéreo para quem está ouvindo a música, de repente, num fone de ouvido ou até mesmo em caixas. Você tem duas formas de mixar. Ou você mixa pensando em você sentado na bateria tocando ou você mixa pensando em você assistindo ao baterista tocar. Como eu mixo pensando em como se eu estivesse tocando a bateria, eu jogo o hi-hat sempre para a esquerda, que é onde ele fica posicionado normalmente para quem está sentado. Então eu coloco ele aqui mais ou menos em 75% para a esquerda. E aí você vai reparar que o hi-hat vai sair muito mais do lado esquerdo do que do direito. Agora vamos seguir aqui com o hi-hat. A gente vai jogar o hi-hat um pouco para a direita, que é mais ou menos o posicionamento que normalmente fica. Então eu vou jogar 50% para a direita aqui e vou trabalhando ele, aumentando o volume devagar. Como o overhead, ele é estéreo, eu deixo o pano no centro, mas ele automaticamente vai tocar tanto para a esquerda quanto para a direita, por ser estéreo, ok? Com o room, é o mesmo pensamento do over, tá? Também é estéreo. Temos aí, então, a nossa bateria já mais ou menos num volume que eu considero legal. Agora a gente vai para a percussão. A percussão, ela tem um shaker que ele está batendo junto com o ride praticamente aqui no refrão. Então eu vou jogar esse shaker para o lado contrário. Se o ride está 50% para a direita, eu vou jogar o shaker aqui 50% para a esquerda. Dessa forma, eu consigo ter uma sensação de estéreo entre os dois. O ride fica mais de um lado e o shaker mais do outro. O baixo ele é no centro mesmo, tá? Eu não mexo no pan do baixo, não. A guitarra eu vou trabalhar ela aqui no início. Vamos agora para o violão. O piano ele vai estar em estéreo também, tá? Nosso próximo elemento aqui da música. Vamos lá, vamos fazer com o piano agora. Vamos para o pad. Pad é só para trazer uma ambiência, não é para ficar chamando muita atenção. Vamos agora para o electric piano. Eu vou trazer esse violão um pouco para a esquerda, 40% mais ou menos, e vou trazer o electric piano um pouco para a direita para poder eles trabalharem em estéreo e não ficar tudo embolado no centro. Eu estou sentindo que está embolando muito o som no centro. A gente tem que saber dividir as coisas também. Agora vamos para as vozes. A gente tem que saber que está embolando muito o som no centro. A gente tem que saber que está embolando muito o som no centro. Vamos para a voz dobrada. Eu vou jogar ela uns 20% aqui para a direita, só para poder ela não ficar tão colada com a outra voz. Agora vamos para os backings. Backing 1. Eu vou jogar ele 100% para a esquerda. Agora backing 2. Vou jogar fazer o contrário, totalmente para a direita. Então vamos dar uma ouvida geral nos volumes. Isso aqui não significa que vai ser o volume final da música. Isso aqui é um início, é um ponto de partida. A gente configurou aqui os pães. Deu para entender como é que funcionam os pães, de colocar mais para um lado, mais para o outro, para poder você liberar espaço e colocar cada coisa em seu lugar. Tchau! 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 aí concluída a nossa parte de volumes e panoramas. Deixe suas dúvidas aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E aí, gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Eu espero que sim. Se você gostou desse vídeo e quer aprender ainda mais sobre gravação, edição, mixagem e masterização, o meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música está disponível com desconto no link aqui embaixo. Nele você vai aprender todo o processo com muito mais profundidade para você melhorar as suas produções. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e continuar acompanhando a série Mixando em 60 Minutos aqui do canal. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!